Porque eu queria abrir essa conversa falando sobre uma denúncia que você fez na ONU de que no Brasil existem mais de 500 células extremistas, principalmente concentradas na região sul e sudeste. Como é que a ONU recebeu essa informação, hein? Querida Roberta, primeiro eles ficam muito surpresos porque não existe o entendimento e a compreensão que o Brasil possui essa quantidade de células supremacistas e esse movimento supremacista. As pessoas ficam muito surpresas porque nós somos um país todo oriundo. Mas depois, no segundo momento, quando eles analisam os números, por exemplo, de assassinatos de jornalistas no Brasil, eles conseguem entender como essa violência é muito verídica. E a partir daí já estão começando novos estudos para poder analisar por que esse fenômeno acontece de uma forma tão presente e violenta no Brasil. Antônio, a gente viu ao longo dos últimos anos, sobretudo durante os anos do bolsonarismo, o Jair Bolsonaro utilizou diversos símbolos, né? Como o copo de leite, a gente teve ministros, por exemplo, do Jair Bolsonaro fazendo alusões diretas ao que faziam ministros do Terceiro Reich, por exemplo. A gente viu uma série de coisas complicadíssimas da gestão do governo Bolsonaro de alguma forma que remetiam à questão do próprio nazismo. Como é que se avalia essa correlação entre a ascensão do bolsonarismo e a explosão dessas células de cariz neonazista no Brasil? César, na verdade, o Brasil é uma situação muito peculiar porque esses movimentos que você falou que foi descobertado pelo bolsonarismo e pelo Bolsonaro no poder, na verdade, ele só foi um fenômeno de decapagem, que a gente chama, né? Porque esse movimento já acontecia no Brasil há bastante tempo. A gente está falando de um país que teve uma construção em cima da violência racial muito grande. Então, é muito comum, por exemplo, que a gente chegasse numa empresa e essa empresa fosse de todas as pessoas brancas, inclusive e sobretudo na alta liderança, e a gente nunca se questionar por que isso acontecia. Mas, de fato, quando você traz esses marcadores de violência que são mais evidentes, que, na verdade, são criminosos, né? A gente consegue perceber uma cresce muito grande no governo do Bolsonaro. Inclusive, isso foi um estudo da nossa professora e doutora Adriana Dias, que veio a falecer o ano passado, mas ela contribuiu muito para que a gente fizesse essa denúncia na ONU, ela contribuiu muito para que a gente pudesse mapear. Na verdade, a gente perdeu uma das pessoas que teve a maior autoridade nesse assunto o ano passado, que ela veio a falecer. Então, esse movimento que você traz para a gente no Brasil, na verdade, foi um movimento só de decobertagem, de uma coisa que sempre aconteceu já há 500 anos. E contra os dados não há argumento, né? Em 2019, eram 334 células, né? A gente passou para 530, a gente pode dizer que é quase o dobro, César. Quase o dobro. É muita coisa. É muita coisa, assim. O Brasil, infelizmente, se tornou um terreno fértil, né? Para a extrema-direita e para, enfim... Toda essa barbárie que vem junto com esses grupos extremistas.